Certo? 25 e 25, qual é o sinal? Igual? Igual. Conseguiu entender, Biel? O 16, ó, presta atenção aqui. O 16, ele é maior que o 12? Eu sou burra, você que viu. Eu sou burra, você que viu. Pessoal, presta atenção aqui. O número 16, ele é maior que o 12? Não, ele é maior. Isso é maior. Ele é maior. Qual é o sinal que vocês vão colocar? Qual é o sinal de maior? Olha lá. A porta virar a parte do bar. Isso, que é o maior, ó. Vamos lá. Ô, Bruno. Oi, oi, Manu. Eu não entendi a C. O número 16, ele não é maior que o 12? Certo? Ele é maior que o 12, então tá bom. Qual é o sinal de maior? Aí, na fochila, tá mostrando. Pra lá. Hã? Pra lá. Aqui, ó. Então, aí você vai pôr esse sinalzinho aqui, ó, de maior. Porque o 16, ele é maior que o 12, certo? Você roubeu. Comprei. Calma aí, caiu aqui. Oi, 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 oi. Pê, você tá conseguindo fazer? Aqui. Felipe? Não, porque caiu. Tá, então vamos lá. Você conseguiu fazer a letra A? A letra A eu consegui. A letra B. Eu fiz todas. Fez todas, Manu. Então, peraí que você já me mostra. Ó. Mostra pra mim, cadê? Deixa eu ver. Como é? Mostra aí pra mim, que ainda não vi. Eu também acabei. Isso mesmo, Manu. Certinho. Parabéns, certinho. Cadê a Biel? Eu tenho a Biel e a Biel. Ah, tá. Muito bom. Então, esperem um pouquinho, tá? Vou fazer com o Felipe agora. Pê. A letra B. Você conseguiu fazer? A letra B é... Coloca o sinal de igual, assim, né? Isso, Felipe. Isso mesmo. Coloca o sinal de igual. Certo? Agora, a letra D. O zero, ele é menor que 47, certo? Certo. Maria Gabriele, tá tudo bem? Tô conseguindo entender? Piela. Piela. Então, tá bom. Alguém, gente. É... Pê. A letra D. Conseguiu? Eu não tô. A letra C? A D. Não, eu tô na C. Eu tô na C. Eu tô na C. Oi? Eu tô na C. Eu tô na C. Tá, então vamos lá. Lele, desliga o áudio, por favor. Eu tô na letra C. Então, vamos lá. Eu tô na C. Pronto. Quem tá me chamando? Eu. Oi, Lele. Oi. Isso, Lele. Isso mesmo. Pronto. Oi, Manu. Eu tô aqui na casa do... Vamos lá, Felipe. A letra C. O 16, ele é maior que o 12, certo? Você apertou alguma coisa? Qual o sinal que você vai colocar aí? O sinal de maior. Isso. Então, pode colocar o sinal de maior. Ô, Pronto, você tá na página do Santos 7? Isso, Emanuele. A gente tá fazendo A4. Lembra que você mostrou pra mim? Eu também fiz o sinal errado. Tá, então vamos lá. Conseguiu, Prê? Pronto, como que é o sinal de maior mesmo? Aqui, ó. Ó o sinal de maior. E o sinal de menor. Ele inverte o lado, tá vendo? Pronto, agora eu consegui. Pronto, tá? A letra D, o zero, ele é menor que o 47. Então, você vai pôr que sinal? De menor. Isso mesmo. Então, a letra E, o 59, ele é maior que o 58. Qual o sinal que você vai pôr? Sinal de maior. Isso, sinal de maior. Vamos lá. A letra F, o 100, ele é menor, ele é maior que o 99. Qual o sinal que você vai pôr? Pronto. 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 Então, vou colocar o sinal de maior. Isso mesmo, Prê, o sinal de maior. Certo? Prô. Prô. Oi? Quem tá me chamando? Oi, Manu. Eu vou no banheiro, tá? Rapidinho, hein? Diogo, vai lá, rapidinho. Ah, Manu, é lá. Vai, mentira. Ó. Vamos lá. Deixa a Manu voltar. Já, Manu? Você quis passear, né, Manu? Ah, cara. Vamos acompanhar a aula, Manu. Vamos lá. Nós vamos, agora, fazer a página 108. Não, porque eu não ouço. Essa parte que vocês já fizeram? Dá coisa, né? Ô, Manu e Gabriel, olha aqui. É pra prestar atenção na aula, não é pra brincar. Nem brigar. Podem sentar e prestar atenção na aula. Vamos. Prô, já fiz. Já fizeram? Todos já fizeram? Não. Ah, tá. Ah, é. Falta essa parte. Falta essa parte, né? Então, vamos lá. Então, falta o exercício 6, é isso? Certo? Pra todos, falta um exercício 6? Eu tô no exercício 5. Pronto. Oi. Pode falar, Manu. Não, meu não falta, não. O exercício 6. Você fez também? Já fiz. Manu, mostra pra mim se você não fez, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a correção, tá bom? Vamos fazer com os amiguinhos. Pronto. Pronto. Eu ainda não fiz o exercício 5. Tá, a gente vai fazer agora, tá bom, Pê? O exercício 5, ele é a mesma coisa do exercício 4, tá? Vocês vão ter que colocar do menor, o símbolo menor e o símbolo maior. Tá bom? Então, eu vou dar 5 minutinhos pra vocês fazerem e a gente faz a correção. Podem fazer. É igual o exercício 4. Então, aí, tem que colocar o número menor e maior. O símbolo, isso. Pronto. Aí, Manu, aqui, ó. O 79, ele é menor que o 92, não é? Não, Pronto. Não, aqui. Ah, não. Isso aí você esquece, tá? Não é pra fazer nada disso aí. Isso aí é só uma reguinha que não tem nada a ver, tá bom? Tá. Isso você esquece, não precisa usar essa regra, tá? Nós vamos pra letra A, certo? O 79, ele é menor que 92, certo? Sim. Então, vocês vão usar que símbolo aí? O símbolo menor. Isso mesmo. Então, vocês vão colocar o símbolo menor. Então, é isso que é pra fazer. Então, cinco minutinhos pra fazer e a gente vai corrigir junto. Podem fazer. Pronto. Eu já fiz essa pra mim. Já fez, meu amor? Deixa eu ver. Mostra pra mim. Olha, eu só tô... Essa daqui, ó. Essa daqui, ó, pra fazer. Passa pra Pronto. Tá bom. Os amiguinhos vão trazer o exercício cinco e aí vamos todos pro seis, tá bom? Uhum. Então, aguarda só um pouquinho, tá? Tá bom. Manoela e Gabriel. Sem brigar. O símbolo maior é isso aqui. Então, eu vou pôr pra cá. Pronto. Hum. Nada, nada. Ó, lembre. Símbolo maior e o símbolo menor. Maior e menor, tá? Gabriel, conseguiu olhar aqui, ó? Tô mostrando, ó. Sim. Tá fazendo aqui na temática. Tá. Maior e menor. Maior e menor. Tá certo, Gabriel? Tá certo, Gabriel? Por que você tá fazendo isso? Gabriel, tá dando certo? Gabriel, tá dando certo? Sim. Maior e menor. Viejo. Maior. E menor. Maior e menor. Oi, deixa eu ver, não tô conseguindo ver, levanta mais um pouco, isso, Lele. Vamos ficar junto. Pronto. Lele, a cinco não precisa fazer, tá? Oi, só A, B, C, D, E, E. Eu tô na de matemática, mas ainda não entendi muito. Pronto. Peraí, Fê. Oi. Isso, Manu, o seu tá certinho. Isso mesmo, Manu. Fê, o que você não conseguiu entender, amor? Fala pra mim. Eu não consegui entender essa lição de matemática. Ah, que a gente tá fazendo? É. Ó, a gente não fez o exercício 4, que tinha que colocar o símbolo maior? Não, não, não essa daqui de maior e menor, essa daqui a gente fica, tá na... Essa daqui de 5, né? Tá na 6, né? É. Espera um pouquinho que a gente vai fazer as 6 juntos, tá bom? Deixa eu pegar meu fone ali rapidinho. Tá bom, vai lá. Pronto. Todo mundo conseguiu fazer? Pode, meu amor. Vai lá, Maria. Pronto. Oi. Assim? Deixa eu ver, Biel. Vem mais um pouquinho pra cá. Levanta. Isso. Abaixa um pouquinho, Manu. Celular. Mais. Aí. Vem pro lado agora. Isso, isso mesmo, Gabriel. Ô, Biel, a letra D, o 59, ele é maior, não é? Sim. Então, você tem que usar o sinal de... Maior. Ô, Prô. Oi. Mas, ó, se o meu tá tudo certo, o meu tá errado. Deixa eu ver, deixa eu ver o seu. Não, eu tô mandando ele corrigir a D, tá? Eu pedi pra ele corrigir a D. O seu é isso mesmo, Manu. É que eu pedi pra ele... É, eu tô pedindo pra ele corrigir a D, tá? É porque o meu tá contrário e o dele também. Deixa eu ver o dele de novo. Peraí, mostra o dele de novo. Ó, Biel, a A, você tem... Peraí. Coloca aí pra mim. Isso, fica assim. Biel tem que corrigir a A e a B. Deixa eu ver. A C tem que corrigir. A E também. E a F também, tá? Vamos fazer junto, Biel. Dá, a gente juntou. Bielzinho, vamos fazer junto. 79, ele é menor que 92, certo? A letra A, ele é menor que 92, certo? A letra A, ele é menor que 93, certo? A letra A, ele é menor que 93, certo? Biel? A letra A, ele é menor. Cadê, amor? Fica assim pra eu corrigir, peraí. Muito bem. É isso mesmo. Parabéns. Certinho. Agora eu só vou fazer com o Biel. Só um minutinho. Biel, abre seu som. Vamos lá, Biel. A letra A, 79, ele é menor que 92, certo? Certo. Então, você vai usar o símbolo de menor. Que é pra lá, né, Pro? Oi? Que é pra lá, né? Isso, ele é pra lá, menor. Pra lá. É que depende de onde vocês estão, né? Vocês estão ao contrário de mim. Então, você coloca pra cá, ó. Pra cá? Ó, Prô. É, pra cá. Igual o da Manu. Igual o da Manu. O da Manu tá certinho. Ah, ele já fez. Fez? Tudo. Tá, igual. Deixa eu ver, então, Biel. É igualzinho. Deixa eu ver. Isso mesmo, Biel. Parabéns. Certinho. Vamos lá no exercício 6? Sim. Ó, escreva no quadro de ordens o maior número com dois algarismos diferentes e o menor número com dois algarismos iguais. Depois escreva cada um deles por extensos. Então, vamos escolher um número maior aí? Vamos colocar 98. Então, vocês vão colocar o 98, o 9 no número D, que é dezena, e o 8 no número 1, na letra U, que é unidade. Deu pra entender? Eu não entendi. Emanuele, amor? Foi quem que falou? Foi a Emanuele, né? Aqui, Emanuele. Exercício 6. Certo? Pode deixar aberto o seu microfone. Está vendo esse quadradinho? Aham. Então, aqui tem o número C, que é centena, dezena e unidade, certo? Aham. Ou pronto? Só um minuto, Biel. Então, ele está pedindo para a gente colocar na primeira linha um número maior, certo? Número maior. Então, eu escolhi um número maior, dois algarismos, o número 98, certo? Emanuele? Oi. Conseguiu entender até aqui? Uhum. Nós vamos colocar o número 98... Só um minuto, Manu, deixa eu falar para a Emanuele, peraí. Nós vamos colocar o número 98, Emanuele. O número 9, nós vamos colocar na dezena, que é a letra D. E o número 8, nós vamos colocar na unidade, a letra C, certo? Deu para entender até aqui? Sim. A letra U, tá? Aqui ele está pedindo para a gente colocar um número maior com dois algarismos. Dois algarismos são 98, 9 e 8, certo? Sim. Então, tá. Embaixo, ele está pedindo para a gente escolher dois algarismos iguais. O que a gente pode colocar? Um e um são algarismos iguais, números iguais, entendeu? Deu para entender, Manu, Emanuele? Pronto. Deixa eu ver, amor. Isso, 9, 8, 1, 1. Esse aqui na centena, você apaga esse 98, tá? Só o 98, o resto você fez certinho. Isso mesmo. Pronto. Vou ver. Felipe? Eu não entendi essa daqui, ó. Unidade, desenho e centena. Tá, peraí. Aqui, ó, B, esse quadradinho é só para ter um exemplo, tá? Aqui ele está pedindo para a gente escolher um número de dois algarismos maior, entendeu? Então, a pessoa pediu para vocês colocarem um número maior, 98. Ele não é um número alto? É. Então, nós vamos colocar o número 98. O 9, o 9, o 9 você vai pôr no quadradinho do D. Coloca o 9 no quadradinho do D. Do dezena? Isso, D de dezena. Depois você vai colocar o 8 no U de unidade. Tá. Tá. Embaixo, ele pediu para a gente colocar um número menor com dois algarismos. Qual o número menor que a gente tem? O número 1. O quê? E o número 1. Então, a gente vai colocar um na dezena e um na unidade, certo? Uhum. Conseguiu entender? O Pro. O Pro. Oi, Manu. Pode falar. Você e o Biela. Oh. Uhum. Deixa eu ver. Aqui. Isso, Manu. Isso mesmo. Isso mesmo. E o de baixo? O de baixo. O de baixo, vocês vão colocar um e um. E depois vocês vão escrever, que é o 11. Pessoal, do lado, tem uma linha do lado, não tem? De cada quadradinho? Sim. Então, vocês vão escrever 98. Vão ter que escrever por extenso. Então, escreve o número 98. Quem tiver com dúvida, pode chamar. Agora, o que coloca na centena? Na centena, você não coloca nada. A gente não vai usar a centena. A gente só vai usar a dezena e a unidade. E nessa linha aqui, o que é para escrever nessa linha? Na linha do lado, você não colocou o número 98 no quadrado? Não, ainda não. Não. Aqui, no quadradinho, você colocou o 9 e o 8, não foi? Sim, foi. Então, aí aqui do lado, você vai escrever 98. Certo? O que é o que? Oi. Olha, 98, isso mesmo. Parabéns, Belê. Oi, Biel. Deixa eu ver. Junta mais, amor. Aê, Manoel, aí escreve 98 e embaixo, vocês vão escrever 11. 11. Isso, vão escrever 11. Tá nessa linha aqui, do outro quadradinho. 11. 11. O, N, Z, E. 11. Certo? Certinho? Prontinho, pronto. Todos? Na penúltima, letra C. Oi? Mostra sua postila para mim, Fê. Isso, Belê. Parabéns. 11. Fê, mostra sua postila para mim, querendo, deixa eu ver. Peraí, Fê, deixa eu ver você aqui. Pronto, eu acabei. Isso, Fê. Isso, Fê, 11. É isso mesmo. É com G no penúltimo? É com Z, ó, 11. O, N, Z, E. O, N, Z, E, 11. Pronto, hoje vai ter alguma atividade de pintar? Hoje não, mas amanhã sim, tá? Pronto, que hora é a hora do recreio? Já, 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 9 e meia. Pronto, já vai acabar, tá bom? De que ano? Ó, deixa eu falar uma coisa. Já é 9 e meia. Esse exercício... Peraí, eu já tô acabando, peraí. Esse exercício 7, tá vendo o exercício 7? O exercício 7 é a lição de casa, tá? A, B, E, T, E, T, E. Eu já fiz, eu também já fiz. Galera, espera um pouquinho, deixa eu falar. Tá, espera um pouquinho. Só que não vai beber. Deixa eu falar. Ah, tá pronto, é beber ainda. Calma, 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 espera. Quem não fez o exercício 7 é pra fazer. Quem já fez, vai fazer no caderno de matemática, de lição de casa, os números de 0 a 50, tá bom? Ô, Pronto. Oi. Eu não tenho caderno, minha mãe ainda não comprou o material. Não tem problema. Ô, Pronto, eu não ouvi direito. Oi, Pronto. Caderno? Uma folha? Pode ser numa folha de sulfite. Qualquer folha, vocês fazem o número de 0 a 50. Quem já fez a apostila. Quem não fez a apostila, exercício 7 é pra casa. Oi, Emanuele. Oi. O que é pra fazer no caderno? Eu não ouvi. Emanuele, pode falar. Eu não ouvi o que é pra fazer no caderno. Ah, tá. Você já fez exercício 7? Ô, Pronto. Galera, exteram um pouquinho, só um minuto. Pronto. Emanuele, você já fez exercício 7? Sim. Então tá bom, amor. Aí no caderno, você vai fazer os numerais de 0 a 50, tá bom? Tá bom. Essa é a lição de casa, tá, meu amor? Ô, Manu, pode falar. Fala, Manu. Aqui é pra fazer o quê? É lição de casa, tá? É a mesma coisa que a gente fez. Colocar os números em ordem crescente. Pera aí, galera, ó. Agora tem que... Só um minuto, né? O exercício 7 é pra lição de casa? Isso. Lição de casa. Tô. Só um minuto. Pera aí. Quem não tem dúvidas, nós vamos fazer o intervalinho das 9h30, 9h50. É pra voltar. Não precisa sair nem desconectar. Só fecha o microfone, vai no banheiro, bebe uma água, toma um café. Quem quer falar alguma coisa, fica aqui pra falar. Quem não tem nada pra falar, beija até daqui a pouco. Pronto. Oi, Manu. Pode falar. Então, isso daqui é lição de casa. Isso. O exercício 7 é lição de casa. Como você não fez, a prova deixou de lição de casa, tá? Não. Tá. Tá bom? Pro, e do 0 até 50 também é lição de casa? Não. Pra vocês que não fizeram a apostila, vão fazer só a apostila, tá? Como assim? O exercício 7 você não fez, certo? Sim. Então, você vai fazer só isso aqui, tá bom? Esquece os números. Você vai fazer só esse exercício. Entendeu? Entendi. Tá bom? Deu pra entender? Tá bom? Então, exercício 7 e lição de casa. Eu posso escrever aqui no 7 e lição de casa? Pode. Pode sim. Pode. Tá? Ó, agora é a hora do intervalo. Vai tomar um café, beber uma água pra não ter que sair da aula. Ouviu, dona Manoela? Tá bom? Então, vamos lá. Tomar um cafezinho e ir no banheiro. 9 e 50, vocês voltam. Manu, tá tudo certo? Licão? Licão? Manu? Licença? Como? Manu? Gabriel? Oi. Tá tudo certo? Sim. Tá, então essa é a lição de casa. Agora vocês vão tomar um cafezinho, beber uma água. Não precisa fazer agora, tá bom? 9 e 50, vocês voltam. Beijo, até daqui a pouco. Beijo. Licença de casa. E aí? Tchau.